Oi, 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 oi. Quem vem lá? Quem vem lá? É a minha Tijuca! Sem medo de ser feliz, hein? Canta, Borel! Tocca, Bura, Cadê-se, a gente... Deixa o índio dançar, deixa festejar Nessa mata tem o fruto Guaraná Esse chão é meu, Deus do Pã me deu Nesse verde canto eu sem me embranhar Deixa, deixa, deixa o índio dançar, deixa festejar Nossa mata tem o fruto Guaraná, esse chão é meu, Deus Tupã me deu Nesse verde encanto eu sem me embrenhar, Tijuca Tijuca, se vestiu de natureza e com toda sutileza vai mostrar No conto, no rito e na prece, além do Guaraná Conta que a Yamuasauê, iluminada pelo sol e o luar Refugiou-se pelo berço da floresta e deu a luz ao lindo índio Curumim E nos olhos do seu filho, então nasceu um doce fruto sedutor Cauê, Cauê, Sature, Mauê, ovo velha vermelhata vou representar Vejam a família tijucana, é Tupã resistência Nesse palco popular, ó que delícia com doçura natural É milena, gostosa de bom paladar A energia do meu carnaval Oh que delícia, oh que delícia, é com doçura natural É milena, gostosa de bom paladar A energia do meu carnaval O alaiá, nesse cenário vislumbrante Onde tudo pode acontecer Tem papagaio Tem papagaio falante Trovão de elusentes Na escuridão Macaco, lagarta Macaco, lagarta e serpente Ao piscar dos olhos Seres transformados Um animal cabuloso Que faz da maldade Na perseguição Maldito Maldito Múrio Pari Se mandava embora Pra longe Vem comigo Vem comigo É tempo de preservação O aviso aos vilões Das devastações Não puga as águas Nem polua o ar Deixa os animais Viver e faz caminhar Para a humanidade Melhor respirar Deixa, deixa Deixa o índio dançar Deixa festejar Nessa mata tem o fruto Guaraná Esse chão é meu Deus do fome teu Nesse verde encanto Eu sei nem ganhar Deixa, deixa Deixa o índio dançar Deixa festejar Nessa mata tem o fruto Guaraná Esse chão é meu Deus do fome teu Nesse verde encanto Eu sei nem ganhar Tijuca Tijuca Se vestiu de natureza E com toda sutileza Vai mostrar No ponto, no rito e na peste Além do Guaraná Conta, conta Conta que a Yamuasauê Iluminada pelo sol e o luar Refugiou-se pelo berço da floresta E deu a luz ao lindo índio curumim E nos olhos do seu filho Então nasce um doce fruto sedutor Cauê, Cauê Cauê, Satoê, Mauê Ovo pele avermelhada Vou representar Vejam a família tijucana É turma na resistência É turma na resistência É turma na resistência É turma na resistência Esse palco popular Que delícia Oh, que delícia Com doçura natural É milenar Tostada de bom paladar A energia do meu carnaval Que delícia Que delícia Com doçura natural É milenar Gostosa Tostada de bom paladar A energia do meu carnaval Nesse cenário vigilante, onde tudo pode acontecer Tem papagaio falante, trovão de elusentes na escuridão Macaco, lagarto e serpente, ao piscar nos olhos, seres transformados Um animal cabulosso que faz da maldade na perseguição Maldito e o Rio Pari, se manda vai embora pra longe daqui É tempo de preservação, avisa os vilões das devastações Não curva as águas, nem polua o ar, deixa os animais viverem pra escaminhar Para a humanidade melhor respirar, deixa, deixa, deixa o índio dançar, deixa festejar Nessa mata tem o fruto Guaraná, esse chão é meu, Deus Tupã me deu Nesse verde canto eu sei me engrenhar Deixa, deixa, deixa o índio dançar, deixa festejar Nessa mata tem o fruto Guaraná, esse chão é meu, Deus Tupã me deu Nesse verde canto eu sei me engrenhar Canta moral!